Eu Estou Distante Com Um Beijo Seu Lhe Falar De Mim E Não Repetir A Palavra A Deus Por Isso Agora Estou Lhe Mandando Esse Cartão Postal Ele É Uma Foto Da Catedral Onde Nos Beijamos Com Juras De Amor Perante Ao Altar Nossos Corações Se Amavam Tanto E Os Nossos Olhos Banhados Em Pranto Lembro Que Chorei E Que Você Chorou E Que Você Chorou Eu Estou Distante Eu Estou Distante Mas Estou Lembrando De Você Amor Estou Lhe Escrevendo Com O Coração Partido De Dor Pois Estou Sentindo Uma Vontade Louca De Beijar Seus Lábios De Abraçar Seu Corpo E Ficar Quase Morto Com Um Beijo Com Um Beijo Seu Lhe Falar De Mim E Não Repetir A Palavra A Deus Por Isso Agora Estou Lhe Mandando Esse Cartão Postal Ele É Uma Foto Da Catedral Onde Nos Beijamos Com Juras De Amor Perante Ao Altar Nossos Corações Se Amavam Tanto E Os Nossos Olhos Banhados Em Pranto Lembro Que Chorei E Que Você Chorou Se Você Fosse Por Mim Não Estaria Chorando Esse Pranto Que Em Seu Rosto Rola Se Você Fosse Por Mim Ainda Estava Ao Meu Lado Vivendo Momentos De Amor Todo Meu Carinho Lhe Entreguei Ao Pensar Que Você Me Faria Feliz Mas Me Enganei Você Brincou Com Os Meus Sentimentos E Depois Partiu E Agora Vem Você E Agora Vem Você Querendo Que Eu Lhe Aceite Outra Vez Pra Você Novamente Me Fazer De Trouxa Como Você Fez Mas Agora Não Agora Não Agora Não Meu Corpo Está Fechado E Você Não Entra Em Meu Coração Não Estaria Não Estaria Chorando Esse Pranto Que Em Seu Rosto Rola Ainda Estava Ao Meu Lado Vivendo Momentos De Amor Todo Meu Carinho Lhe Entreguei Lhe Entreguei Ao Pensar Que Você Me Faria Feliz Mas Me Enganei Lhe Entreguei 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 E agora não comigo não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo Você foi E eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Que ainda sinto Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Que ainda sinto Eu só sou feliz Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Em nome do amor Eu fui Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora E agora ele volta E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado Seu namorado Voltou Voltou E você me deixou cantando assim Seu pai Seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu é que fui o culpado, por ter entrado em sua vida Não acreditei que você, fosse fazer aquilo querida De me deixar pelo mundo, sem mais um segundo Pra lhe amar, agora estou cantando e mais tarde chorando Só por lembrar, agora estou cantando e mais tarde chorando Só por lembrar, que fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Seu namorado falhou e você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamatão por você, fui beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor que só estava em mim Seu namorado voltou e você me deixou Cantando assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu é que fui o culpado Por ter entrado em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer aquilo querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Estou vivendo momentos de amor Todo meu carinho Me entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Eu lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração E agora vem você E agora vem você Querendo que eu lhe aceite Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra adeus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe escrevendo Com o coração Partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra adeus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em pranto Lembro que chorei E que você chorou Você foi E eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Que ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar Se desmoronou Sem você aqui Eu me desespero Vem correndo E me faz feliz E me faz feliz Que eu te darei Um amor sincero Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Eu estou Morrendo lentamente Com você na mente E no coração Fico louco Com você ausente Venha me tirar Dessa solidão Dessa solidão Eu só sou feliz Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Eu só sou feliz Eu só sou feliz Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Em nome do amor Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Eu só sou feliz Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Junto com você Em nome do amor E ainda sinto Vem me socorrer Música Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamadão por você Fui beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor Que só estava em mim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui usado como arma de vingança Eu é que fui o culpado Por ter entrado em sua vida Não acreditei que você Posse fazer aquilo querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta